Quem me dera eu Diz que tem saudade, então me procura Diz que ainda me ama e me leva à loucura Eu só sei te amar, estou acostumado Você vem e vai Eu fico calado Quem me dera eu quando precisasse e pudesse te ter Quando a solidão batesse em minha porta eu buscava você Mas vem quando quer e não me atende quando eu te chamo Em nome do amor eu aceito tudo porque te amo Em nome do amor eu aceito tudo porque te amo Diz que tem saudade, então me procura Diz que ainda me ama e me leva à loucura Eu só sei te amar, estou acostumado Você vem e vai Eu fico calado Quem me dera eu quando precisasse e pudesse te ter Quando a solidão batesse em minha porta eu buscava você Mas vem quando quer e não me atende quando eu te chamo Em nome do amor eu aceito tudo porque te amo Em nome do amor eu aceito tudo porque te amo Eu sei te amo Eu vou te amar